O que é que se passa? Aqui tem um gatilho, ali tem um cão morto. Tem um gato morto aqui, olha, no chão de amarelo. São gatos. E tem mais lá a frente. Dê-me luz aqui, por favor. Alguém me dê luz, por favor. Aqui não vês. Vês um cão deste aqui? Os animais estão todos carbonizados, pá. A GNR foi embora, ficámos sozinhos. Onde é que ele está, onde é que ele está? Oh meu Deus, está ali um galgo também. Como é que é possível, como é que é possível? Estão ali gatos. Estão ali gatos. Um gato morto, oh meu Deus. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Omissão de auxílio é crime. O que é isto? É o país que temos, é isto. A GNR foi-se embora. Ninguém quer saber. Meu Deus. Dá-lhe água, dá-lhe água. Vira a mão, isso. Ai meu Deus. Que desespero. O que é isto? Isto é um escândalo o que se passa aqui. Isto é um escândalo. Quem tiver contactos na comunicação social, por favor. Estes aqui estão vivos. 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 Estão vivos e têm um morto, não é? Estão vivos. Estão vivos, bebezinho. Está aqui, homem. Anda cá, amor. Ele deve estar com as patas árduas aqui. Ai meu Deus, estou de fudio. Ai meu Deus, tantos gatos. Sério. Como é que é possível? O que é isto? O que é que estão os gatos vivos? Estão vivos esses bebados dentro de aqui. Estão vivos. Estão vivos esses bebido, eu estou a ver. Estes estão vivos, estão vivos. Estes que estão aqui e aqui em cima estão vivos. E o que está morto é ali atualmente num ar. O que é isto? Temos aqui alguns papilares a tentar fazer. Aquilo já devia ter sido feito há muito tempo. Quem é que é daqui da Agrela? Quem é que mora aqui perto? Eu! Quem é que pode ser material de cortar isto, destas coisas? Quem é que tem material para cortar? Cortar ambos! É preciso? É preciso material. Tentamos aqui tudo de olhar, é assim, temos que cortar isto. Estamos a tentar... Inacreditável! Atenção! Atenção aos ferros! E ela? Alexandre, eu não sei o que te digo. Eu vou pegar alguns delicados e... Partilhem isto ao máximo, partilhem esta miséria, isto é inacreditável. O fogo andou aqui dentro, matou animais. Ninguém soltou os animais, elas estão lá dentro. Elas estão lá dentro, simplesmente não querem saber. Isto é vergonhoso. Como é que é possível? Como é que é possível? Estrela no t порo. Não soc 예� viral, 충분hum.